Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui com a Ceci. Nós vamos falar hoje sobre como estimular bebês desde poucos meses de idade a ter mais contato visual, mais interação com os pais, a ter mais trocas de balbucios que são tão importantes para o início do comportamento verbal e para o desenvolvimento da linguagem e também a fazerem mais imitações. Dica número 1, troca de balbucios. Como incentivar as crianças que desde os 6 meses de idade precisam fazer aquela troca de sonzinhos. Quando as crianças fazem algum som, mesmo que aleatório, a gente corresponde e quando nós paramos a criança tende a continuar e assim vira um jogo, um jogo de troca de balbucios. E se a sua criança não faz, como que nós podemos estimulá-la a fazer? Veja, primeiro, nós adultos precisamos estar muito atentos a sons aleatórios que as crianças fazem. Então, se ela começa a fazer e fazer sonzinhos, nós precisamos imediatamente parar tudo que nós estivermos fazendo, nos aproximar da criança na altura dela e repetir o mesmo som que ela está fazendo. Então, se ela faz ba, 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 e ela nem está olhando para a gente, ela está fazendo outra coisa. Eu me aproximo dela e faço ba, 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 ba também. E faço uma pausa. E espero ela fazer qualquer outro som. Quando ela fizer qualquer outro som, eu imito novamente. E assim a gente começa a fazer um jogo. A gente começa a estimular a troca do balbucio. Mesmo que no começo a criança não continue, faz você. Mesmo que ela não tenha entendido ainda a troca de balbucios, ela faz, você continua. Se ela não fizer mais, se ela fizer outra coisa, e espera uns minutinhos. Quando ela fizer outro som, você se aproxima e faz novamente. Até a criança entender que tem uma correspondência, que todas as vezes que ela faz um sonzinho, você dá atenção para ela, você faz sons iguais aos que ela fez. A tendência é ela fazer essa associação positiva e aumentar a frequência desse comportamento. Dica número dois. Como que a gente pode aumentar a frequência do contato visual das crianças? Fazer elas olharem mais para a gente. Fazer elas interagirem um pouco mais se você acha que seu filho tem pouco contato visual. Você pode fazer uso de um brinquedo preferido da criança. Aquele móvel ou um bichinho que você sabe que a criança adora. Se ela não estiver prestando atenção em você, você pode colocar o bichinho e aproximar o objeto do seu olho para a criança tender a olhar para você. Você pode também fazer sons engraçados. Fazer barulhos que você sabe que ela gosta e a criança tende a virar na direção do som de onde está vindo esse barulho. E assim você estabelece um contato visual com associação de sonzinhos e de reforçador positivo. Quando você faz sonzinhos, barulhinhos engraçados, a criança tende a virar em direção de onde vem esses sons. E você, além de aumentar a frequência desse contato visual, ainda associa com algumas coisas engraçadas que você faz. Isso aumenta a frequência do comportamento acontecer. Terceira dica, aumentar a imitação. Como você pode fazer para esse bebê imitar mais você? Primeira coisa, você vai imitar. Você vai imitar a criança com os movimentos orofaciais que ele faz. Então, você pode fazer os fazer sonzinhos engraçados, fazer movimentos com a sua boca, com o seu rosto, que sejam semelhantes ao que eles fazem. E ao mesmo tempo. Então, enquanto eles estiverem fazendo, você pode fazer também. Assim, você dá um modelo de imitação. Uma outra forma de chamar a atenção da criança para você é fazendo os mesmos movimentos orofaciais que a criança faz. Então, quando a criança faz e faz esses movimentos, você pode imitar a criança também. Isso vai chamar a atenção dela e faz com bastante motivação. Faz com... Tentando fazer o mais engraçado possível, o mais exagerado possível para chamar a atenção dessa criança. Ela tenderá a olhar mais para você. E um ganho adicional é você começar a apresentar para ela a imitação. Você começa a fazer o que ela está fazendo e ela faz uma associação ainda que muito rudimentar à imitação. Para incentivá-la a imitar mais, você pode fazer pedidos. Então, por exemplo, você tenta ensiná-la a fazer tchauzinho para você. E aí você faz... Tchau! Tchau! Mamãe vai sair! Tchau! Se a criança não fizer nada, você pode pedir para ela... Faz! Tchau! Faz! Você pode depois, se ela não fizer, tocar a mãozinha dela, dando um sinal do que você quer. Faz para a mamãe aqui. Tchau! Faz! Se a criança não fizer, você pode muito sutilmente tocar a mãozinha dela e fazê-la fazer. Então, você faz tchau, tchau, faz tchau, pronto, tchau! Você dá a ideia para ela de que vem daqui o movimento de onde ela deveria fazer ou iniciar uma correspondência de imitação. muito rápido, muito simples, muito sutil, mas você dá o toque, dá a dica para ela de como fazer. E assim, para todos os outros movimentos que você quer ensinar. Essas são as dicas, mas é importantíssimo, principalmente em bebês, que tenha um profissional acompanhando toda a estimulação dessa criança, um profissional especializado em terapia comportamental e em crianças muito pequenas para dar ideias e cuidar dessa orientação parental, dessas estimulações que você vai fazer com a criança, tá bom? Então, se você gostou, dá um joinha e compartilha para que outras pessoas também possam estimular seu bebê em casa. Um beijo! Tchau, tchau! Tchau!